Estamos trabalhando muito para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode se inscrever pagando tanto? Aproveite para assistir. Ira e Afif têm uma grande briga. Afif não gosta de Ira de qualquer maneira. Ele o chama de suricato desde o início e continua a tratá-lo como se fosse um escravo. Ira, por outro lado, ama muito Urum, mesmo sabendo que não é amada na mansão. Ira se esforça muito para ter um casamento de verdade com Urum. Este casamento finalmente se tornará realidade? Ira alcança seus sonhos? Orum também se apaixona por Ira? Mas Afif quer que Ira morra. Ele se esforça muito nisso. Fica preso na garganta de Ira. Nian diz que ela está morta e você vai morrer também e ela quer matar Ira. Embora faça isso com diversas torturas, desta vez ele pega uma arma. Ele bate em Ira. Todos na mansão se assustam com o som incrível e vão até eles. Ele não entende o que está acontecendo. E Urum vê Ira caído no chão coberto de sangue. Ele vai até ela com sua surpresa e diz espere, Ira vai te salvar. Afif, por outro lado, não quer partilhar a mesma casa com o assassino, que pensa ter matado a filha, mas não quer nem respirar. Ira também está muito triste e ainda pensa que é uma assassina. E enquanto Orum disse para esperar, Ira disse que encontrei a paz. Orum disse mesmo tendo dificuldade em respirar. Os criados da mansão informam a ambulância. Moisés começa a chorar. Por favor, não morra, Ira diz. Afif não está nada triste. Ele acha que ficará feliz ao ver Ira morto. Ver Ira morto é o maior presente para Afif. Nusá também começa a chorar. Ele sente muita pena de Ira e pensa se ele morrerá. Orum sabe que Ira não é o assassino. E porque ele sabe, não aguenta mais estar nesta situação. Afif, por outro lado, vê-o como um assassino e não pensa que isso alguma vez vá mudar. Ira morrerá? Orum irá salvá-lo? Afif vai para a cadeia? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos acompanhando. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Fique ligado para mais detalhes. e não esqueça de me ajudar a like. Tchau, gente. Nós nos comentários. Nós temos que ver todos os comentários e care a todos os comentários. Nós temos que acelerar o idle button. Someone pode subscribe para pagar muito. Enjoy watching. Hira's great illness continues. E Dorhan is always with him day and night. He takes Hira in his arms and takes her to the bathroom. In fact, even though she wants to do special things with him, Hira has to be fine. E Hira is also very affected by his behavior. Hira doesn't even have the strength to wash her face. Orhan washes his face with his hands. As long as Hira gets well, this is her only effort. Hira vomits. Orhan does not leave him alone in the wash basin. Hira apologizes afterwards. He says I don't understand why it happened. And Dorhan says as long as you are good, I don't want anything else. And Dorhan takes him in his arms and takes him back to the bedroom. You just say be good. Orhan says to Hira, we have reduced your fever, but your pulse is beating very fast. He gets a little excited because Hira is in Orhan's lap. These are very joyful and special moments for Hira. Ohhan treats him very well. And Hira sweated. Hira says you change your clothes, don't be sick. Hira gets very embarrassed. Orhan will change it. Orhan gets closer to Hira. Hira gets very excited. Even though she is very sick, she is still ashamed of Hira Orhan. Orhan just wants it to be good. Hira, on the other hand, avoids Orhan because she still thinks she is a murderer. Orhan says I have to tell the truth. He says I don't want to let him suffer anymore. Orhan wants to reconcile with Hira. Even in her dream, Hira cries because I'm sorry I didn't want to do it. Ohhan, on the other hand, does not want to endure them. Hira is not a murderer and Orhan falls in love with Hira. So what will Fife say to this? Orhan wants their marriage to be real, but does Hira want that too? Orhan is also aware that he has wrongfully tortured Hira in the past. But how will he tell this to Rhea? What will happen? What do you think will happen in the next episodes? Keep following folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them to us in the comments and continue to follow us. Stay tuned for more such analysis and detail videos. Enjoy watching. Thank you. Thank you. Thank you very much for doing this video. Subscribe to our channel and watch the video. Show and enjoy the video. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode se inscrever pagando tanto? Aproveite para assistir. Ira e Afif têm uma grande briga. Afif não gosta de Ira de qualquer maneira. Ele o chama de suricato desde o início e continua a tratá-lo como se fosse um escravo. Ira, por outro lado, ama muito Urum, mesmo sabendo que não é amada na mansão. Ira se esforça muito para ter um casamento de verdade com Urum. Este casamento finalmente se tornará realidade? Ira alcança seus sonhos? Orum também se apaixona por Ira. Mas Afif quer que Ira morra. Ele se esforça muito nisso. Fica preso na garganta de Ira. Nian diz que ela está morta e você vai morrer também e ela quer matar Ira. Embora faça isso com diversas torturas, desta vez ele pega uma arma. Ele bate em Ira. Todos na mansão se assustam com o som incrível e vão até eles. Ele não entende o que está acontecendo. E Urum vê Ira caído no chão coberto de sangue. Ele vai até ela com sua surpresa e diz espere, Ira vai te salvar. Afif, por outro lado, não quer partilhar a mesma casa com o assassino, que pensa ter matado a filha, mas não quer nem respirar. Ira também está muito triste e ainda pensa que é uma assassina. E enquanto Orum disse para esperar, Ira disse que encontrei a paz. Orum disse mesmo tendo dificuldade em respirar. Os criados da mansão informam a ambulância. Moisés começa a chorar. Por favor, não morra, Ira diz. Afif não está nada triste. Ele acha que ficará feliz ao ver Ira morto. Ver Ira morto é o maior presente para Afif. Nusa também começa a chorar. Ele sente muita pena de Ira e pensa se ele morrerá. Orum sabe que Ira não é o assassino. E porque ele sabe, não aguenta mais estar nesta situação. Afif, por outro lado, vê-o como um assassino e não pensa que isso alguma vez vá mudar. Ira morrerá? Orum irá salvá-lo? Afif vai para a cadeia? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos acompanhando. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí